Lá no bairro do Gás, dois homens foram presos suspeitos de atirarem em direção... Não, isso aí é outro caso, viu, Júlio? Isso aí é outro caso, isso aí é o do Estelionatário. Ó, na madrugada de hoje, dois homens foram presos suspeitos de atirarem em direção de um bar. Eles teriam saído do bar, consumido e podem terem algum desentendimento lá. Aperta o play com o Andy Gomes lá, vai, vai, vai. Pois é, Erli, esse caso aconteceu aqui no bairro do Gás, exatamente neste bar onde nós estamos na frente. E ele fica bem em frente à principal do Gás, a Avenida Juscelino Kubitschek. Era madrugada e a gente voltou aqui agora no começo do dia para tentar encontrar com alguém que pudesse contar mais detalhes. Mas agora de manhã cedo, ninguém que visualizou essa cena pôde nos contar mais detalhes. Mas a polícia repassa a informação de que esses dois homens estariam bebendo nesse bar e saíram daqui, veja só, além da embriaguez, atirando contra os veículos que estavam aqui nessa região. A polícia militar estava em rondas, fez a abordagem. Eles foram abordados mais na frente. Saindo daqui, eles seguiram ali, em direção à rotatória do bairro do Gás e lá na esquina, eles conseguiram ser abordados pela equipe da polícia militar. Foram presos e autuados, levados para a central de polícia. Os dois homens foram identificados como Aleph Ruando Nascimento, de 26 anos. Ele era o motorista do veículo, um Costa Prata. Foi autuado por embriaguez ao volante. E o Ítalo Fabrício Xavier, de apenas 21 anos, estava com a arma, praticando aí esses disparos em via pública. Foi autuado pelo porte ilegal de armas. Tudo aconteceu aqui na principal do Gás e o caso segue agora ainda em ocorrência na central de polícia, também aqui no mesmo bairro. Volto contigo, Erli. Obrigado, Dani Gomes, na tela do povo. De volta com a gente de novo. Tem gente que, sinceramente, não tem condições de portar uma arma. Tem não. Tem gente que não tem condições de portar uma arma, tá? Foi para o bar, já estava errado, já estava com a arma lá. Vai tomar uma cerveja com a arma do lado? 12h17.